Porque, por exemplo, no Brasil, o brasileiro é muito quente em relação a isso, eles gostam de comemorar, tem alguns países que não gostam tanto de comemorar aniversário. Não, aqui comemoram bem também. É Portugal e o Brasil é mais ou menos idêntico. É bem igual, né? Eu, há uns anos atrás, tive uns meses na Noruega e são completamente diferentes. Até em termos de ajudar o próximo e tudo, é, são como o clima. Ô, Rica, aí deve começar a baixar, né? Sim, sim, olha só, ainda encontrou um topo, tá vendo? Bem aqui, ó. É, lá o topo, lá. Então, se ele me dá sinal aqui, meu amigo, eu vendo aqui, tá? Eu vendo aqui. E ele tá começando a cruzar lá o stocastic. Galera, eu vou fazer o seguinte, ó, porque eu tenho uma reunião com o Guilherme e com a Carol, eu vou entrar lá com 1.500. Não vai ser meu stop inteiro, porque o meu stop tá no 3.000. E aí, se for ganho aqui, a gente já finaliza aqui. Mas aí eu, mais tarde eu volto. Mas vai entrar pra um minuto ou pra três? Pra três, tá? Pra três. É, que tá lá um minuto. Obrigado. Ok, já estamos mandando mensagem aqui, ó. Ó, entrou o fracal. Vamos embora, galera. Vamos embora. Se for ganho é meta aqui, eu já paro. Se for loss, eu só volto mais tarde, tá? Pra gente tentar bater meta ou ganho aqui. Não, não é possível. Vou ficar olhando o volume. Vamos ver o volume, o que ele vai fazer. Olha isso. Um volumão desse, um rompimento, cara. Se ele romper isso aqui com um volume desse aqui, ele vai embora, tá? Tomara que não rompa. Vamos ficar de olho. A torcida é pra não romper isso aqui, ó. Ele romper, aí seria fraco que tá o pau em um minuto na compra, né? Vai respeitar, vai respeitar. Vai, vai. Olha lá, se ele tá segurando. Mas, ó, esse volume assusta. Ó, ele não rompeu. Ele tava com volume, mas não rompeu. Tá, ainda a gente tem uma oportunidade. Isso aqui, cara, eu vou até, numa próxima aula, falar pra vocês em relação a isso aqui. O que que acontece, né? Rico, por que que tem um volume tão alto em um candle desse, mas mesmo assim ele não consegue romper uma zona dessa? Isso aqui é chamado de absorção. Beleza? Eu vou falar pra vocês sobre a absorção em uma próxima live. Sobre a absorção. Então, isso aqui é a absorção do preço. Seria bem interessante se agora viesse um volume maior de venda, galera. Aí, cara, seria incrível. Ó, tá vindo de compra, hein? Segurou na cotação? Vamos lá, quero o volumão de venda. Isso, garoto. Vai, derruba essa cotação. Isso, derrubou a cotação. Vamos lá. Se segurar pro back... Cara, se ele segurar pro back aí, ó, vai ser bom pra gente. Opa, segurou pro back. Maravilha, galera, maravilha. Maravilha, estamos mais seguros agora. Volume crescente. Show de bola. Mais um no bolso, né? Vai ser mais um no bolso. Deixa eu observar esse volume aqui, porque do nada ele pode... Ó, essa cotação aqui. Faltam quantos minutos pra terminar a nossa ordem? Alguns segundinhos ainda, né? Dez segundos. Vamos lá, galera. Vai ser nosso. Vai ser nosso. Bota no bolso, meu time. Não tem jeito, não, galera. É isso aí. A guerra foi feia, mas o final é melhor, né? Mais uma. Mais uma. Tá no bolso. Caraca, pra vocês verem, né? Chegamos ali a quase 3 mil. Finalizamos com 7. Isso é gestão, cara. Isso é gestão. Bom, turma, então, meta batida. Depois a gente abre mais live pra falar sobre a Cotex. E é isso aí. Um grande abraço pra todos vocês. Eu vou ter uma reunião agora com a turma. E aí, fiquem atentos lá no grupo, que eu vou mandando umas novidades, tá? Tamo junto. Obrigado. Valeu demais. Até a próxima. Um abraço. Tchau, Rick. Obrigado.